Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar da pessoa que se apresentasse o Natal dos Hospitais no Melo Arena o público ia ficar 6 horas em fila de espera para conseguir entrar. Senhoras e senhores, Marta Temido. No passado dia 8 de junho uma mulher deu à luz no Hospital das Caldas da Rainha e infelizmente o seu filho acabou por morrer. E porquê? Qual foi a razão? A falta de profissionais médicos na área da obstetricia e o problema disto tudo é que apesar deste acontecimento em específico já ser trágico o suficiente, mais hospitais estão a reportar esta situação. Amadora Sintra, São Francisco Xavier, Nomeinclinos, à vossa vontade, ainda há mais. Portanto, se antes o caos do SNS já era reportado como sendo uma facilitação à morte, entre aspas, hoje em dia está cada vez mais difícil para quem quer lá nascer. Entretanto, Marta Temido já foi chamada ao Parlamento, o que a meu ver não vale absolutamente a pena. Não que eu não ache que ela deva ser chamada ao Parlamento, porque deve, tem que ser escroordinada, mas porque em termos de resultados práticos, de consequências do que vai acontecer, vai ser praticamente nulo. Não que eu não ache que elas devam acontecer porque devem. Agora, quais são os problemas disto, para não acontecer? Primeiro, o PS é o Estado e o Estado é o PS. Segundo, coordenado também com o primeiro, o Partido Socialista tem uma maioria absoluta, portanto, vai fazer aquilo que bem entender e aquilo que bem quiser. E terceiro, nós durante anos tivemos um Ministro da Administração Interna que achava que para governar bastava jogar GTA e Street Fight no aeroporto da Portela. Vocês acham que é por isto que a Marta Temido se vai demitir? Meus amigos, acordem para a vida. Estamos em Portugal. Vamos então passar ao momento quiz deste vídeo. É muito simples, meus amigos, é apenas uma pergunta e têm que me responder corretamente. O jogo chama-se quem quer ser hospitalizado e a pergunta é qual das pessoas ou entidades disse a seguinte frase o maior obstáculo à resolução dos problemas do SNS é o Ministério da Saúde. Hipótese A. Os partidos da direita. Hipótese B. A ordem dos médicos. Hipótese C. A parte da consciência de Marta Temido que é honesta. Ou hipótese D. Um gajo qualquer na fila de espera do Amador Assintra. Meus caros, se responderam qualquer uma destas hipóteses parabéns porque todas elas estão corretíssimas. Para terminar, queria só deixar uma pequena nota porque Portugal está com graves problemas de natalidade. São mais aqueles que vêm do estrangeiro e se naturalizam portugueses do que aqueles que nascem enquanto bebés em Portugal. Portanto, é efetivamente um problema e especialmente para a malta nova queria deixar um conselho. Se ainda não têm capacidade ou não querem já ser pais não se preocupem mas esqueçam os preservativos e a pílula e outros meios contraceptivos. Confiem na Marta Temido e no SNS porque à data de hoje é mesmo o melhor método de não conseguir ter filhos. Este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Mettam um like, subscrevam e partilhem e acima de tudo cultivem-se e até à próxima. E até à próxima.